Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e se você é aquele aluno que tentou de tudo para resolver essa questão e está boladão, vem comigo que essa solução com certeza é para você. Então família, vamos lá, você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do QIS, problemas de contagem, banco do Brasil, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir, está aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, é isso aí, para cima deles. Antes de iniciar aqui a correção, um aviso aí aos marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a programação do Matemática para passar? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E você, agora é com você. Você que está se preparando para o Banco do Brasil, no final dessa correção, eu quero trocar, eu tenho que trocar, eu preciso trocar uma ideia com você. Vou te mostrar aí, vou te passar aí a visão. Tem uma oportunidade, vou passar para você uma oportunidade de você sair das trevas. Exatamente isso. O que seria sair das trevas? Você acabar de vez com esse medo que você tem da Matemática, da Estatística, da Matemática Financeira. Então, está se preparando para o bebê? Está sofrendo? Cara, no final dessa aula, eu quero trocar uma ideia contigo. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, para resolver a questãozinha. Método dos 50 neles. Através do método dos 50, eu já sei o que a questão está pedindo. Só com as marcações eu já sei ali o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. As placas antigas dos veículos eram formadas por três letras, seguidas de quatro algarismos. O número de placas que podem ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos pares sem repetição de algarismo seria... Então, família, probleminhas que querem agrupamentos numéricos, quando ele fala o número de placas, perdão, o número de placas, ele está te perguntando quantos agrupamentos numéricos você consegue formar. Na verdade, é agrupamento alfanumérico, porque a placa é formada por números e por letras. Então, resumindo a parada, todo o probleminha que envolve a ideia de placas, senhas, códigos, cara, todo esse tipo de probleminha que envolve essas questões, nós vamos utilizar aqui o PFC. O que seria o PFC? O princípio fundamental da contagem. A gente vai trabalhar ali com a ideia de possibilidades. Então, placas, senhas, códigos, números de telefone. Cara, tem número de uma parada? Eu vou formar grupos numéricos? Cara, princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, agora a gente vai trabalhar com possibilidades. Vamos lá. A placa, três letras, está aqui, ó. Seguidas de quatro algarismos. Então, vamos lá. Resolvendo aqui o problema das letras. Eu posso usar todo o alfabeto? Não. Eu só posso usar as letras A, B e C. Então, eu trabalho com possibilidade. Então, para a primeira etapa, eu teria quantas possibilidades? Pô, três. Pode ser a letra A, pode ser a letra B ou pode ser a letra C. Então, eu tenho três possibilidades. Para a segunda etapa, eu teria quantas possibilidades? O inimigo, que é o cara da banca, ele vai tentar entrar na tua mente. Você vai começar a ouvir vozes nesse momento. Dois. Dois. Mas isso aí é o inimigo. É o inimigo que está agindo aí na tua mente. Em algum momento ele falou que não pode repetir letras? Ele falou ali sem repetição de letras? Não. Ele não falou nada. Ele só falou o seguinte. Né? Que elas são formadas pelas letras A, B e C. Só falou isso. Então, se o probleminha não falar nada, repete a possibilidade. Não falou nada, não tem restrição nenhuma. Repete a possibilidade. Então, para a segunda etapa, eu também teria três. E para a terceira etapa, eu também teria três. Legal? Três, dois, um, se ele falasse sem repetição de letras? Três, dois, um. Como ele não falou nada? Três na primeira, três na segunda, da três na terceira. Lindos, vamos agora para os algarismos. Vamos lá. Primeira posição é essa daqui. Só que nos algarismos, eu tenho aqui duas restrições. Eu só posso usar os algarismos pares. E, cara, essa senha é sem repetição de algarismos. Tem que ser par. Resumindo. E não pode repetir. Então, para ser par, eu só posso usar quem aqui? Eu só posso usar o zero, o dois, o quatro, o seis ou o oito. Zero, dois, quatro, seis ou oito. Então, para a primeira etapa, eu teria cinco possibilidades. Só que ele falou ali o seguinte, os algarismos pares e sem repetição. Então, aqui eu não posso repetir. Aí é o que você está pensando. Cinco na primeira, quatro na segunda. Agora vai no efeito. Vai diminuindo um. Três na terceira. E, consequentemente, duas possibilidades na última. O princípio é multiplicativo ou aditivo? Multiplicativo. Nós multiplicamos as possibilidades. Então, três vezes três vezes três vai dar vinte e sete. Cinco vezes quatro, vinte. Vezes três, sessenta. Vezes dois, cento e vinte. Vinte e sete vezes cento e vinte vai dar três mil duzentos e quarenta. Então, eu consigo formar três mil duzentos e quarenta placas. Três mil duzentos e quarenta agrupamentos alfanuméricos. Olhando aqui o gabarito, a resposta seria a letra E de eu vou passar no Banco do Brasil. Agora, família, que detonamos aí a questão, eu quero falar com você e vai fazer a provinha do Banco do Brasil. Vamos olhar aqui até a palavra. Agora, eu quero trocar uma ideia com você. Você que está cansado de procurar conteúdos na internet que não são eficientes, gastar concursos online, que, cara, não geram resultados, você que realmente está desacreditado. Surgiu a oportunidade do concurso, mas você está aí chateado porque cai matemática, matemática financeira, raciocínio lógico, está desesperado. Resumindo. Então, tem uma luzinha aí no fim do túnel, que é o nosso curso. O nosso curso específico para o Banco do Brasil. E no Direto ao Ponto, sem rodeios, o que nós oferecemos nesse curso? Nós oferecemos um módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teta. Nós oferecemos um módulo de matemática e nós oferecemos, obviamente, o suporte ao aluno. Abaixo de cada aula, que você estiver assistindo no curso, vai ter uma caixinha para você enviar suas dúvidas. Beleza? Então, tem um módulo de matemática básica, um módulo de matemática e temos ali o suporte ao aluno, para você tirar suas dúvidas. E mais cinco bônus, porque o certo seria a gente cobrar por tudo, né? Pô, o Banco do Brasil não cai só matemática, você já está se questionando nisso daí. Então, por isso que estamos te dando aí cinco bônus, que seria um curso de raciocínio lógico, o curso de estatística, um curso de matemática financeira, um e-book com questões comentadas e separadas por assunto e o último bônus é incalculável, porque dobramos o prazo do seu curso. Você terá um ano de acesso, vai acabar o concurso e você vai ter o seu curso lá na sua conta. Então, família, para você fazer parte do grupo dos 5%, se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, eu anotei aqui. O valor do seu curso seria esse aqui, ó. 551,90. Só que hoje você está levando tudo isso por 12 de 23,59 ou 235 à vista. Te garanto que esse curso vale muito mais, beleza? Muito mais mesmo. Então, fizemos aqui um curso bem bacana, com mega desconto para você poder estudar. Ficou interessado? Cara, o Júnior já está colocando aí no chat, né? O link do curso, o número dele de contato, mas eu sempre coloco aqui na telinha. O número do Júnior, o número do WhatsApp dele é esse aqui, 021-9702-99443. Aí você manda uma mensagem para ele. Eu quero Banco do Brasil. Não quer conversar aí? Está meio, né? Está tímido, não quer falar? Cara, adiciona ele e manda uma mensagem no privado. Eu quero o BB. Ah, Marcão, estou me preparando para outro concurso. Beleza. Eu quero PM, eu quero TJ. Cara, manda mensagem para ele, que com certeza ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Legal? Então, está aí o recadinho. Essa é a oportunidade para você sair das trevas. Agora é com você. Tá? Agora é com você. Agora é com você. Legal? Falei do curso. Agora eu vou te fazer um convite. Hoje, faremos uma aulinha sobre combinação. É uma parte também, né? Essa questãozinha aí é de arranjo, né? Princípio da contagem. Um arranjozinho. E à noite vai rolar uma aulinha de combinação, que é uma outra parte da análise combinatória. E você, como sempre, é o nosso convidado. Essa live vai rolar às 20 horas. Tá? Já marca aí na sua agenda. Às 20 horas temos o encontro marcado. Hoje está aqui. No nosso canal. Legal? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Entre para o grupo VIP do Banco do Brasil. Lá você será avisado das aulas. Vai ter acesso a alguns materiais. Enfim. Entre para o grupo do Banco do Brasil. Porque vai ser legal. Porque lá você vai ter contato. Vai ter algumas informações privilegiadas. Vai ter acesso a alguns materiais. Enfim. Entre para o grupo VIP do Banco do Brasil. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu, família. Um abraço.